A temporada de 2021 do UFC já vai começar e algumas novidades já estão em prática, especialmente para o público americano. O primeiro card do ano, que vai ser encabeçado pela luta entre Calvin Katar e Max Holloway, marca a volta do UFC à TV aberta nos Estados Unidos, com a rede ABC, que também é propriedade do grupo Disney, que controla a ESPN. Do outro lado do espectro, o presidente Dana White anunciou que o pay-per-view do UFC vai passar por um reajuste, a partir de agora, custando em dólares americanos R$69,99. Isso dá quase R$370,00 pela cotação da data de gravação desse vídeo. Mas para colocar em perspectiva, se a gente levar em conta o piso salarial nos Estados Unidos, que é R$7,25 por hora, seria mais ou menos como 9 horas e meia de trabalho. Esse novo preço já entra em prática no UFC 257, que tem como luta principal a revanche entre Conor McGregor e Dustin Poirier. E foi justamente pensando nessas duas coisas que eu cheguei a uma conclusão. Não faz o menor sentido essa luta entre Poirier e McGregor não valer o cinturão dos leves. E eu sei que à primeira vista isso pode parecer exagerado, mas acredite em mim, esse raciocínio é bem mais razoável do que aparenta. Vamos aos fatos. Primeiro, eu nem sou o maior apoiador desse casamento, ou acho que essa é a melhor luta do mundo para ser feita. Se você me perguntar, depois da sucessão de reviravoltas que passou a categoria de pesos leves nos últimos meses, e esse mar de possibilidades que se abriu, McGregor e Poirier já não é mais a luta. Veja bem, eu não estou dizendo que essa não vai ser uma luta boa, pelo contrário, esse casamento tem tudo para entregar um lutão para os fãs. Mas essa não é uma revanche que as pessoas estão aguardando ou pedindo há anos, por mais que seja um lutão dentro do octógono. Essa luta não é McGregor e Habib 2, por exemplo. É que se a gente olhar o momento em que essa luta foi anunciada, há alguns meses atrás, e tudo o que aconteceu na divisão de leves desde então, muita coisa mudou e poderia haver um outro arranjo. Só que a luta já está feita, o McGregor quer voltar, ele insistiu muito para voltar. E claro, se dependesse dele e até do apetite financeiro do UFC, esse retorno já tinha rolado até antes. E aí você tem todas as outras possibilidades da categoria já bloqueadas. Você tem o Michael Chandler, que acabou de chegar no UFC, enfrentando o Dan Hooker, que é o pior ranqueado entre a galera ali do topo, e ainda vem de derrota. Por outro lado, tem o Charles Dubronx, que é um cara que poderia pleitear essa vaga, mas que vai ter que descascar um tremendo abacaxi, que é o Justin Gate, que por sua vez, vem de derrota numa disputa de cinturão. E você pode perguntar, bom, mas e o Habib? Olha, o Habib, até que algo mude drasticamente daqui para frente, não volta mais. É isso, a gente tem que seguir em frente. E mesmo que ele voltar, que ele receba um title shot imediatamente. É muito justo por tudo que ele fez e pela sua história. Mas não dá mais para ficar segurando a divisão mais populosa do UFC. E não é nem que a responsabilidade seja do Habib. Ele já disse, repetiu, insistiu, todo mundo perto dele fala a mesma coisa. Ele não vai voltar. Só que o UFC ainda se recusa a formalizar isso. E aí eu pergunto, diante de tudo que eu falei, por que não fazer McGregor e Poirier pelo cinturão de uma vez? Não dá para dizer que o UFC não quer ver o McGregor disputando o cinturão de novo. O cenário meio que está empurrando para isso. Então bota a cinta logo em jogo de uma vez. Aliás, parece que a própria comunicação oficial do UFC cometeu um ato falho e deixou escapar que o evento está meio que de acordo em fazer essa luta valer o título. Algumas figuras do MMA no Twitter descobriram que se você perguntar o bot do UFC no Twitter sobre Poirier vs McGregor no UFC 257, ele te responde que essa é uma luta de 5 rounds valendo o cinturão dos leves. Claro, um erro humano ali na hora de programar o sistema é a resposta mais óbvia para essa situação. Mas já pensou se pinta um cinturão surpresa no dia da luta? A verdade é que isso já podia estar resolvido e anunciado há bem mais tempo. Mas parece que a gente vai ter uma categoria travadona, que nem no final de 2020 por um bom tempo ainda. E é isso. Dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você acha que McGregor e Poirier deve valer o cinturão dos leves ou não. Se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul que aparece aqui bem embaixo do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, você concorre mensalmente a camisetas exclusivas do sexto round, como essa aqui ó, que eu estou usando, ou qualquer um dos outros modelos do nosso cardápio. Vai aparecer aqui um card com a última resenha do meu amigo Renato Rebelo. E a gente volta, eu e o Renato, às 9h15 da noite dessa sexta-feira com o sexto round Reage. A gente se encontra lá, beleza? Valeu, um abraço e até lá. Valeu, um abraço e até lá.